Vou apresentar-vos ao teorema do resto. E, ao princípio, são capazes de sentir que parece um pouco de magia, mas noutros vídeos haveremos de prová-lo e ver que, tal como em muitas outras coisas na matemática, depois de nos debruçarmos um pouco sobre o assunto, afinal, não é nenhum truque de magia. O que é, então, o teorema do resto? Este teorema diz-nos que, se começarmos com um certo polinómio, P de x. Isto aqui é um polinómio. Polinómio. E, se o dividirmos por x menos a, então, a dividir por x menos a, o resto dessa divisão inteira vai ser P de a. Vai ser P de a. E sei que isto, por agora, pode parecer um pouco abstrato, pois estamos a falar de P de x e x menos a, mas vamos ser um pouco mais concretos. Vamos dizer que P de x é igual a, vou inventar um polinómio, pode ser um polinómio de segundo grau, apesar disto ser verdade para qualquer polinómio. Então, 3x ao quadrado menos 4x mais 7. E vamos dizer que o A é, o nosso A é 1. Então, vamos dividir por, a dividir por x menos 1. Então, sendo assim, o A, neste caso, é igual a 1. E vamos fazer a divisão inteira. Eu encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa e, se não estiverem familiarizados com estas divisões entre polinómios, talvez seja melhor irem fazer uma revisão antes de verem este vídeo, porque eu estou a assumir que já sabem fazer estas divisões entre polinómios. Então, vamos dividir 3x ao quadrado menos 4x mais 7 por x menos 1. Vamos ver com o que é que vamos ficar no resto. Se o resto é realmente P de 1. Então, assumindo que já tentaram, vamos agora fazer isto juntos. Vamos dividir 3x ao quadrado menos 4x mais 7 por x menos 1. Muito bem, um pouco de divisão inteira de polinómios nunca é mau para começar o dia. Eu estou a dizer isto porque, para mim, é de manhã. Não sei se é para vocês. Bem, olhemos para este termo em x, o termo de grau mais elevado. Vamos começar com o termo de grau mais elevado. Que monómio tenho de colocar aqui para que, ao multiplicar por x, tenhamos 3x ao quadrado? 3x. 3x vezes x é 3x ao quadrado. Então, vou escrever aqui 3x. 3x vezes x é 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1 é menos 3x. E agora queremos subtrair isto, tal e qual como fazemos numa divisão tradicional. E ficamos com o quê? 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai ser zero. A soma destes é zero. E aqui temos menos 4x. Atenção que este termo vai ser 3x. Este menos vai fazer este termo ficar mais 3x, certo? Menos 4x mais 3x vai ser menos x. Vou fazer com uma cor diferente. Vai ser menos x. E agora baixamos o 7. É a analogia completa de quando aprendemos a fazer o algoritmo da divisão. Lá no terceiro ou quarto ano. O que eu fiz foi apenas multiplicar 3x vezes isto. E ficamos com 3x ao quadrado menos 3x. E depois subtraímos isso a 3x ao quadrado menos 4x. E obtemos isto. Ou podemos dizer que subtraímos isto a este polinómio completo. E ficamos com menos x mais 7. Agora vamos ver que monómio tenho de colocar aqui para que ao multiplicar por x tenhamos menos x. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Agora vamos subtrair isto. Vamos subtrair isto a isto e vai dar-nos o resto da divisão. Menos x menos menos x é o mesmo que menos x mais x. Então esta soma vai ser igual a zero. Depois temos 7. Isto vai ser 7 mais 1. Mas lembrem-se que temos este sinal de menos antes. Então temos de o distribuir. Isto vai ser menos 1. 7 menos 1 é 6. O nosso resto é 6. Outra forma de fazer isto é... Bem, eu acho que vou deixar isto para outro vídeo. Este aqui é o resto. E sabemos quando é que chegamos ao resto porque numa divisão inteira de polinómios o resto é quando obtemos algo com um grau mais baixo. Aqui temos um polinómio de grau 1. E chegamos a um termo de grau zero. Isto tem um grau inferior ao divisor, ao x menos 1. Tem um grau inferior. Logo, é o nosso resto. Já não é possível pegar nisto e dividir mais vezes. Então, de acordo com o teorema do resto, se for verdadeiro e usamos um exemplo aleatório, isto não é de forma alguma à prova, mas apenas um género de exemplo para o teorema do resto. Se o teorema do resto for verdade, ele diz-nos que P de A, neste caso 1, P de 1 deve ser igual a 6. Deve ser igual ao resto. Então, vamos verificar. Isto vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que vai ser 3. Menos 4 vezes 1, que vai ser menos 4. Mais 7. 3 menos 4 é menos 1. Mais 7 é, de facto, e merecemos um rufar de tambores, ainda que pequenino, é, de facto, igual a 6. Então, parece que, pelo menos para este exemplo, parece que o teorema do resto funciona. A sua real utilidade é, para o caso de se perguntar qual é o resto, se quisermos dividir 3x ao quadrado menos 4x mais 7 por x menos 1, se tudo o que interessar for o resto, se não importar saber qual é este quociente. Se apenas se quiser saber o resto, podemos apenas, podemos apenas, neste caso, A é 1, então podemos substituir x por esse valor no polinómio, calcular quanto é p de 1 e vamos obter 6, sem ter de estar a fazer todas estas contas. Tudo o que temos de fazer é determinar isto para saber o resto de 3x ao quadrado menos 4x mais 7 a dividir por x menos 1. Tchau, tchau! Obrigado.